Fala galera, Valdar XRE galera, mais uma vez aqui, 21 de novembro, mostrando aqui mais uma vez a requalificação aqui do aterrão né, do aterrão, da pista né, e vamos lá mostrar mais um pouco pra vocês, beleza? Beleza? Olha só, cuida galera do Pará, galera toda aí que curte o canal, Valdar XRE, olha só galera, esse espaço aqui já foi terminado né, ó, entendeu? Entendeu? Black Witch Atacadão, aqui já é o palco, né, pra festa de final de ano, não é verdade? Olha só, é a qualificação aqui do aterro da Beira Mau né, fizeram aqui o calçadão ó, entendeu? É, historiador Raimundo Girão, acho que é lá daquele restaurante pra lá, onde era famosa Tianaí, agora é a farmácia Pagmenos, viu? Mas é desse jeito ó, né, perfeito, a requalificação aí do calçamento aqui do aterro, da Praia de Iracema, do lado esquerdo estão fazendo lá, é, o alargamento também da pista, né? Estão melhorando lá, ó, entendeu? Estão alargando a pista lá, ó, vai ficar top hein galera, vai ficar bacana demais, quando o pé estiver pronto Galera, quem vem a Fortaleza, quem tiver curiosidade e gostar de ver, é, tem, já está disponível o museu, o museu ferroviário, viu? Lá na Praça das Artes, lá no centro de Fortaleza, no famoso Praça da Estação, é, Praça das Artes, viu? Tem lá, museu, museu ferroviário, lá você vai ver um pouco da história, né, da, das ferrovias do nosso Ceará, um pouco de, das imagens dos trens, dos operários, viu? Bem bacana E, tá praticamente pronto, né galera? Que susto, pensei que era polícia A buzina do véio ali é boa Olha só Me assustei mesmo, ó, o trolezão Eita, doido pra andar, viu? Não pode rir uma areia Um trolezão desse aí, não pode rir uma areia Esse daí não tá preparado não O meu amigo tá querendo comprar um Duzentos e quarenta mil, viu? Os pneuzão maior do que esse, bem largo Já tem paredão de som Todo equipado já pra Atravessar até o rio, viu? Atravessar até o rio Top demais, top demais Hein? Tá top galera, tá top Olha só Como tá Né? Calçamento As mudançazinhas Lá eles tão alargando a pista Tão alargando, né? Vai deixar tudo bonitinho E vai ficar bacana demais Viu? Aqui na Avenida Beira Mar Praia de Iracema E aqui De mudanças às outras É só as Os quiosquezinhos, né? Os quiosquezinhos Que é pra ficar tudo bonitinho, né? Os coqueirais E aqui é o aterrinho, ó O aterrinho sempre quando tem Eventos Pequenos eventos Tipo festa de Pré-carnaval Fora de época Sempre é por aqui, ó No aterrinho, né? E o aterrão é quando É eventos Bem grande mesmo Tradicional, né? Que é Evangelizar é preciso Né? Show Galera, você vê poucos vídeos meus À noite Porque à noite eu não consigo não Minha visão é muito curta E é ruim Viu? Olha só Mora Bira Quando a esposa do Bira Veio, ó Pagmenos Onde era famosa Tia Naí, né? Do qual ela já Trabalhou Né? E aqui E aqui tá assim Tá um caos Né? Tá um caos Daqui pro Pra Outubro Não Julho De dois mil Julho de dois mil e vinte e quatro Talvez Termine isso aqui Viu? Ó Tudo tá passando por Requalificação, hein? Tudo tá passando por Requalificação Naquela vez eu vim aqui Né? Aí ele estava Pegando 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 Fazendo a medição Ó Hoje eles já estão aí Viu? Né? A famosa Tia Naí Um restaurante Bem conhecido Show de bola Aqui já é Nas proximidades Da Praia dos Cruxes Né? Né? E aí 2010 2017 Nat Praia dos Né? E aí I E aí Vai ficar bom galera aí Viu Vai ser uma via toda Toda nova né Vistazinha bacana demais Ó Aqui no aterrinho da Praia de Iracema Né Esse constrangimento de obra De poeira, de tudo né Tudo é provisório Viu Mas é pra melhoria da gente né Já já vai ficar Bom demais Vai ficar bom demais Ó Vai ficar muito bom viu galera Né E aqui é bom que vocês estão vendo né O antes E quando ela estiver pronta Eu vou estar passando por aqui né Fazendo aí os vídeos bacana Top demais Olha só Já foi feita a terraplanagem Agora eles já estão Fazendo aí o A pista né Dão início aí pra Colocar aí É isso aí galera Bacana né Ver os outros Ver os outros trabalhando É bacana Ver os outros trabalhando Olha só Galera Cidade de Fortinho Toda nessas pedrinhas Toda nessas pedrinhas E é mais bonita ainda As pedrinhas de lá Aquelas coloridas Né Essa daqui é uma cor só Mas tá bacana demais Viu Show demais Muita obra Ali já é a famosa Praia dos Croches Show galera Né Finalizar aqui O calçamento Alargando a pista Né Fazendo Muitas coisas boas O movimento Tá mais ali Concentrado Né Mas eles estão Renovando tudo Aí Viu Estão renovando Tudo Aí Show Show Então Reformando é tudo Viu Show de bola reformando tudo aí as pedrinhas colocando aí bonitinho olha só ela é a igrejinha já andando mais um pouquinho chega lá na alberta do Pono Seme lá vem os marinheiros pessoal da marinha ou é do exército show hein vai ficar show galera aqui vai ficar bacana demais vai ficar bacana demais vai ficar bacana demais olha o marinheiro acho que é do exército ele vem lá do do quartel e vão até o mercado do peixe vai e volta olha ah não pela praia aí vai feliz e aqui ó a famosa praia dos croux o maior espigão o maior espigão que tem aqui da praia de da Sema da Sema viu venido historiador Raimundo Girão ó o cachorrinho daquele filme olha só cansa galera cansa galera cansa galera tá com a mão estirada cansa hoje eu tô de bike lá do residencial até aqui viu ó aqui vai passar por requalificação também vão vamos ajeitar aqui o piso ó tem muito pra ali galera porque é muito vento aí eu ponho até ali né pra mostrar ali a praia do peixe viu vão ajeitar isso aqui esse espigão vão ajeitar tudo prefeitura de fortaleza daqui por final do ano 2024 a aula de fortaleza toda hein vai tá um brinco vai tá chique demais tá faltando ajeitar isso aqui ó tão deixando crescer o mato cresceu ó praia dos crostos ó domingo aqui é bem badalado né levante suas mãos tem essa ó aí a bicicleta que eu quero pessoal ó quem tiver uma aí não tiver usando viu mande pra mim uma bicicleta dessa aí qualquer uma se tiver aí na sua garagem se não tiver usando mande pra mim eu aceito de coração viu pra mim andar aí no meio do do mundo aí de moto e de bicicleta a que eu tô usando aqui tá baqueada já não compensa nem ajeitar que ela é ela é muito antiga e esse é o famoso espigão da joão cordeiro o famoso espigão da joão cordeiro é o maior que tem viu tem mais de quase um quilombo daqui pra ali de lá até lá viu olha só ali é o famoso navio né que tá ali há mais de sessenta anos viu show olha só ali já é a ponte dos ingleses ponte dos ingleses avaizinho entendeu vamos até lá vamos ver se conseguir até lá né que tá em obra ali pra vocês verem beleza show o mar é bruxo alguma coisa assim vamos ver aqui o restante aqui pra finalizar né as obras aqui do calçamento do novo calçadão do aterro da praia de Irassema vinho do João Cordeiro é historiador Raimundo Girão tudo nessa área aqui a área do a área do como é que chama ali é a restaurante pirata né olha só a igrejinha bonita viu ó bonita viu essa área aqui essa área aqui é muito badalada né conhecida praia dos croches dos croches viu caçamentozinho tá bacana na outra vez tava em obra aqui era o outro vídeo que eu tinha feito essa área aqui tava imperditada né ó já deu uma melhoradazinha já ó o calçamento né mas tá pra ali as obras né aqui vai ser jardim aí lá na frente tem o estoril mostrar ali o escavacado aqui ó tem o estoril ali na frente tem o restaurante pirata vai ser toda requalificada até lá ó viu olha só toda em obra entendeu vão renovar aí o calçamento todinho vão ajeitar né ajeitar aqui o calçamento ó né vai ficar bacana tá vendo ó ó Isso aqui vai ser tudo Tudo reformado Tá tudo passando Por uma requalificação Viu? Olha isso Estão vendo, pessoal? É isso aí, galera Valdar XRE mostrando aí um pouco Da realidade do nosso Ceará Requalificação aqui Do aterro Da Praia de Iracema Até aqui A Ponte dos Ingleses O Restaurante Pirata O Aquário também O Aquário de Fortaleza O governo junto com O Estado Assumiram aí a obra Vão assumir Pra ver se termina Porque ali já foi muito dinheiro Já gasto, pessoal A empresa entrou, aí acabou Abandonaram a obra Maior gasto Tudo isso é só gasto E esse lado aqui Por enquanto Vai ser por último Eles estão caprichando mais ali Na área do Aterrão por ali Eu acho até perigoso Aqui não tem movimento Né? Uma área que um pouco Movimento Entendendo? Mas vamos até aqui Ó Ponte dos Ingleses Uma empresa Funcionou aí Trabalharam um tempo Aí Pararam os serviços E tá aí Show É isso aí galera Muitas obras Aqui nesses lados Eles fazem isso é Tudo tem um ferro Pra encher Ponte dos Ingleses Né? No qual antigamente Era um dos maiores Era o principal Cartão postal Era aqui A ponte dos Ingleses Era o maior cartão postal Aqui de Fortaleza Tinha uns quiosquezinhos Top demais Misturio Cafézinho Fortaleza Eu amo Fortaleza Ó Tem um nomezinho ali bacana Show Cheiro de café Ó galera E a minha barriga Tá roncando Ó Minha barriga Tá roncando Não tomei café ainda Tá roncando a barriga Olha só Olha o da XRE Mostrando tudo aí Requalificação Do aterrão Da Praia de Iracema Até A Até aqui O Restaurante O Pirata O famoso Pirata Né? A famosa Ponte dos Ingleses Eita Isso aqui Tando pronto É bacana Olha aí Galera Começaram de novo Aí as obras Viu? Ó A empresa A outra Top Né? Top demais Hein galera Começaram de novo Aí Ó Onde é Olha só Vamos mostrar ali do outro lado Estamos aqui Restaurante famoso Pirata Mostra aqui do outro lado Já estamos aqui, finalizar o vídeo Do aterrão até aqui O aquário E ponte dos ingleses Show, hein? Deram o início aí de novo E esse daqui, pessoal É o aquário É o aquário Né? Que já era pra estar funcionando já há muito tempo Já era pra estar funcionando Há muito tempo Vamos até aqui É obra, é obra, é obra Que é a famosa praia do Havaizinho, né? Por ter aí suas Belíssimas ondas Por ter ondas Por ter ondas Por ter aí umas ondas Bem Bacana Olha só Olha só Ponte dos ingleses Famosa praia do Titãozinho Show, hein? E aquela dali É a famosa Ponte Velha É que ela também vai passar Por uma requalificação, viu? A famosa Ponte Velha Aqui no qual Há mais de 60 anos 40 anos Já foi Um porto, né? De receber aí Os navios Olha só A draga A chama Conhecida como a draga Beleza? É isso aí, galera Valda XRE Mostrando em nosso Ceará Aquele forte abraço Para todos Beleza?